Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje vou jogar Mói 7! Gente, no vídeo de hoje nós vamos cuidar da nossa princesinha Mói! Nossa princesinha Mói Julie, gente, é o nome dela aí ó! Mói Julie! Vamos começar por onde Julie? Vamos começar dando comidinha pra ela! Qual comida você vai dar pra ela? Vou dar pizza! Pizza? É! Nossa! Não, eu vou dar hambúrguer e pizza! Vai fazer um super hambúrguer? Aham! Nossa, olha que delícia gente! E muito queijo! Nossa, olha o tamanho desse super lixo desse hambúrguer! Bom! Nossa gente, olha o tamanho! Olha o tamanho! Agora vai ser pizza! É pizza de bacon? Pizza de mozzarela e muitas coisas! Ai que legal! Vamos colocar aqui! Eu adoro pizza gente! Vocês gostam? Eu também! Comenta aí se vocês gostam de pizza gente! Eu vou colocar um pouquinho de milho aqui! Hum! Isso aqui no meio! Mais isso! Tá bom! Não sei muito fazer pizza muito bem não! Pronto! Só faltou um suquinho pra ela! Vamos fazer aqui! Vou comprar leite, ovos, manteiga e vamos lá! Vou colocar tudo misturado! Nossa, olha que legal gente! Aperta aqui! É uma super batedeira gente! A moita chiquérmia! 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 Toma! Hum! Hoje ela tá comendo comida! Ela tá feliz! Ela comeu só comida de verdade gente! Olha! Toma! Não pegou um pedacinho! Show! Ela já tá alimentada! Agora vamos supor o banho matinal dela gente! Sim! Aqui lá o vestírio! O sabãozinho! E depois limpa! A máquina tá lavando a roupinha dela! Prontinho! Agora escovar os dentes! Já tá limpo! Já tá limpíssimo esse dente dela gente! Tá limpíssimo! Agora vamos colocar ela pra dormir um pouquinho né? E olha! A caminha dela é de princesa! Tem uma coroa lá em cima! Gente! Ela acabou de comer e tá sonhando com um piquenique de um! Um piquenique! Nossa! Ele... Ela é muito chique! Ela tá sonhando que tá num lugar de fazer skate! Gente! Vou pegar a moedinha aqui nesse baú! E a gente tem bastante né? Agora vamos fazer exercício! Exercícios bem legais! É! Muito bom! Pula! Pula! Pula corda! Quer dizer não é pula! Pula! E aqui tem um negócio de academia! Academia! Uma mini academia na árvore! E ela já conseguiu dois troféus! Olha! Olha! Troféus campeão gente! Ela faz exercício! Nossa! Tadinha! Já tá cansada! Tá suando gente! Mas ela tem que fazer exercício! Ela não desiste! Eita! E ela consegue levantar essa hein? Com a cabecinha! Com a cabecinha! Como que ela consegue pegar essas forças aqui se ela não tem mão? É os halteres né? Eu acho que ela usa com as pátulas dela! Sim! Pertáculos né? Uhum! Bom! E por último temos que jogar um joguinho pra ela ficar muito felizinha! Sim! Vamos pro parque! Que na verdade estamos na neve! Ah tá! É tipo o playground dela né? Olha quantos amiguinhos! É tipo o playground da Moezinha! É! Eu vou fazer a sexta! Vamos ver! Será que... Eita! A bola saiu voando! A Moezinha já tá feliz! Já tá feliz? Tá! Então o objetivo da gente completado né? Nosso objetivo era fazer a Moezinha feliz e cuidar! Gente! Esse é o modo correto de cuidar da nossa Moezinha! Olha como ela tá feliz! Ela é muito feliz! Tá linda ou não tá gente? Tá muito fofinha! O que vocês acharam gente? Eu achei muito legal! Gostaram já sabe! Deixa o que Ju? Deixa o seu like! E é isso aí galerinha! Até o próximo vídeo! E tchau!